Cinco toneladas de entulho entre fogão, geladeira, televisão, capacete de moto e até bolsas. Tudo foi retirado do rio Capibaribe por pescadores numa ação que aconteceu ao longo do dia. A proposta de recolher os entulhos foi da ONG Recapibaribe para chamar a atenção da sociedade e do governo do estado sobre a importância do rio. A cena impressiona. No barco, quase não se viu pescador em meio a tanto lixo tirado do rio em um simples passeio. Cenário difícil para peixe. Hoje, pelo nono ano, o projeto Agosto pelo Capibaribe levou dezenas de pescadores a participarem de um mutirão de limpeza no rio mais importante da cidade do Recife. 50 barcos saíram da sede da ONG Recapibaribe, no bairro de Casaforte, recolhendo todo tipo de lixo. A meta era superar a quantidade de entulhos retirada na ação do ano passado. O ano passado, nós tiramos 4 toneladas, 133 quilos de lixo. Eu não me canso de dizer o seguinte, que nós, minha gente, pessoal, pelo amor de Deus, preste atenção, nós não queremos sair do Capibar até o esporte pescando essa grande quantidade de lixo. Mas sim, 5 toneladas de peixe, porque é aí que a gente precisa dizer que a vida existe e que nós estamos lutando e fazendo algo melhor para o meio ambiente. Marinalva e o marido vivem da pesca no Capibaribe. Para ela, a ajuda do projeto veio em boa hora. A gente não tem outro meio de sobrevivência, o meio de sobrevivência da gente é esse, né? Aí eu tenho o quê? Para suscetar minha família, cinco filhos, cinco netos, e a gente vive disso aí, porque se não fosse isso, não sei o que seria da gente, não. Este ano, a Orquestra Criança Cidadã foi convidada para participar do evento, que tem o objetivo de alertar para a importância de preservar o Capibaribe. Estudantes da Escola Estadual Silva Jardim foram conhecer de perto o trabalho da ONG, que há 20 anos luta pelo rio. Nesse espaço que você está, nós recebemos de 400 pessoas. Você olha todo esse lixo que está aqui, e essas 400 pessoas deixam todo esse lixo no mesmo local. Isso quer dizer que a gente está fazendo a nossa parte e está educando. Agora, em relação à cidade do Recife, a gente percebe que os nossos gestores ainda têm muito o que aprender com o Capibaribe, porque tivemos um projeto de navegabilidade que poderia ser tudo de bom para o rio, se realmente os gestores pensassem no Capibaribe. O gerente de fiscalização de limpeza da Enlurbe reconhece a dificuldade em manter um trabalho de coleta maior. Do Capibaribe, a Prefeitura do Recife tira em média, por mês, 14 toneladas de lixo. Para você ter ideia, nós aplicamos uma média de 300 multas por mês, relacionada só à questão de limpeza urbana, de jogar lixo de forma irregular. E nós estamos trabalhando para que isso seja uma coisa mais severa, punitiva, uma punição maior. Inclusive, estamos trabalhando com o código para aumentar os valores dessa multa, para que as pessoas, talvez sentindo no bolso, elas possam mudar o hábito de jogar. E a gente já saiu num barco para acompanhar esse trabalho de limpeza. Eu estou aqui com o Amaro, que é pescador. Ele já veio de casa pegando lixo do rio hoje. Foi, do rio. Peguei um fogão e peguei uma carcaça de geladeira. Agora é procurar pela margem. É, procurar mais pela margem. E não demorou muito para o Amaro encontrar um foco de lixo na margem do Capibaribe. Daqui ele tirou uma televisão. Podia ser diferente. A sociedade, se agisse diferente, seria melhor. Todos nós se mobilizando, vamos um ajudar o outro.